O Parque Desportivo de São João de Brito Abandonado há décadas, o Parque Desportivo de São João de Brito vai ser finalmente recuperado. A obra resulta de uma proposta dos lisboetas no âmbito do orçamento participativo. Todos os que aqui passavam há décadas por esta avenida se interrogavam porque é que todo este complexo se encontrava no estado em que estava, porque é que tudo isto era aqui uma mancha mal resolvida em frente a um parque urbano de grande qualidade e verdadeiramente durante muito tempo a Câmara não teve nem os recursos ou o engenho, ou quando teve o engenho não teve os recursos e a situação foi-se arrastando durante décadas. Até ao final do ano, aqui vai nascer um novo campo de reibe, em relva sintética, com dimensões oficiais. Este é aliás um caso de grande sucesso da reforma administrativa, ou melhor, de que uma reforma administrativa, quando temos bons dirigentes nas freguesias, pode ser um extraordinário elemento de resolução de problemas e de melhoria da vida da cidade. A Junta de Alvalade será responsável pela obra, que ficará concluída até ao final do ano. Agradecimento em primeiro lugar à Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do meu querido amigo Fernando Medina, pela confiança da Câmara Municipal de Lisboa nas juntas de freguesia da cidade. Confiança que se materializou na reorganização administrativa da cidade de Lisboa, mas que não se ficou por aí e permitiu que as juntas de freguesia se abalançassem a projetos de uma tal dimensão, como esta de que hoje aqui lançamos a primeira pedra, que comporta um investimento partilhado da Câmara Municipal de Lisboa com a Junta de Freguesia de Alvalade e que permite dotar a cidade de Lisboa de mais um equipamento desportivo de grande significado e, acima de tudo, dar condições a um grande clube, a um clube de grande ambição para que desenvolva a sua atividade desportiva e essa mesma ambição naquela que é a sua freguesia de origem. Temos oito meses de trabalhos pela frente, esperamos que possam ser menos e que depois do verão, no início da época desportiva, estejamos aqui não para lançar a primeira pedra, mas para dar o primeiro chute na bola. A participação dos lisboetas, impulsionada pelo Clube de Rei de São Miguel, foi decisiva para a recuperação do espaço. Um agradecimento também ao Clube de Rei de São Miguel pela forma como é todos os dias, pela forma cidadã, pelo nível de responsabilidade social, pela dimensão familiar, pelo orgulho que tem pelo seu bairro, pela capacidade que teve de abraçar esta responsabilidade e este projeto e pela oferta que fez do projeto. Então, o Sr. Miguel, o Sr. Miguel e a Alvalade, a Alvalade, a Lisboa.